Registrar a presença, posicione o digital no leitor e observe se a presença foi computada. Suspenda os trabalhos para entendimento. A presença é a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação da proposição da comissão, sobre o mesmo requerimento dos deputados dessa comissão. André de Jesus, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, deputado Aleninha, deputado Betão. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado subscreve, requer que seja encaminhada ao secretário do Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, pedido de informação sobre as tratativas de todos os processos de licenciamento ambiental da empresa Sul América de Metais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado subscreve, requer que seja encaminhada ao secretário de Desenvolvimento Social, o pedido de informação sobre os núcleos de atendimento às vítimas de crimes violentos, o NAVE, esclarecendo os números das unidades existentes, o serviço disponibilizado, a quantidade de pessoas atendidas no ano de 2019, os recursos destinados para a manutenção dos equipamentos, com indicação de execução orçamentária para o ano de 2019 e previsão para o ano de 2020. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o pedido de providência para que seja disponibilizado, com maior transparência, informações sobre os casos, as tratativas e os resultados alcançados pela mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Voto contrário. Voto contrário, deputado Coronel Sandro. Aprovado. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informação sobre atividades desenvolvidas pela mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais, especificando especialmente a atual quantidade de casos que aguardam análise da mesa, o número de casos levados à mesa durante o exercício de 2019 e o número de tratativas e resultados alcançados no ano de 2019. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Registo, voto contrário, deputado Coronel Sandro. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, pedido de providência para análise da oportunidade de criação de uma diretoria de desenvolvimento sustentável para as comunidades quilombolas, considerando a vulnerabilidade social dessa população, que integram, em sua maior parte, regiões com maior índice de desenvolvimento humano no Estado. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedindo informações sobre as tratativas acumuladas e os prazos estabelecidos para a demarcação de territórios tradicionalmente ocupados no Estado. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedindo informação sobre o cronograma para o desenvolvimento de projetos nas áreas de direitos humanos apresentados durante o segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza, especialmente no que se refere aos prazos inerentes à atuação socioassistencial com contexto de emergência e calamidade pública, especificando, em particular, o prazo de implementação do protocolo específico de atuação junto com os povos e comunidades tradicionais. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu pergunto aos deputados presentes se eu posso ler todos os requerimentos da Assembleia Fiscaliza e colocar para votação no final. Ótimo. Que seja realizada audiência pública para debater o sistema integrado de monitoramento e avaliação de direitos humanos, o CIMBA, ferramenta adotada pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, com o objetivo de propiciar o registro e o monitoramento das violências sofridas por segmentos sociais diversos no Estado de Minas Gerais. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedir de providência para que seja prestado apoio logístico, financeiro, necessário ao financiamento, de maneira efetiva, da Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Que seja encaminhada a Secretaria do Estado e Desenvolvimento Social, pedir de providências para ampliação do programa de proteção de defensores de direitos humanos, de forma a propiciar a inclusão de maior número de lideranças ameaçadas, particularmente lideranças quilombolas e de demais povos e comunidades tradicionais. Que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Social, pedir de providência para incremento progressivo das ações direcionadas aos povos e comunidades tradicionais do Estado, de forma a contribuir para o acesso à educação, especialmente à educação superior, e as políticas de emprego e renda, garantindo nessas populações ainda serviços básicos, como saúde, saneamento e fornecimento de energia elétrica. Que seja encaminhada ao Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providência para que sejam envidados dados e esforços possíveis, no sentido de sempre privilegiar a mediação, a negociação, e a solução pacífica de conflitos nas ações relacionadas à integração de posse, em áreas urbanas e rurais, junto a órgãos da Mesa Estadual de Diálogo, negociação permanente nas ocupações urbanas e rurais. Que seja encaminhada ao Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de informação sobre o registro da prática de intolerância religiosa no Estado, consubstanciado nos dados oficiais, em posse da PM, em todo o detalhamento disponível no período de 2014 a 2019, discriminado ano a ano, que seja encaminhada ao Governo do Estado, pedir de providências para o desarquivamento do Projeto de Lei 3.312, de 2016, que institui política estadual de atingidos por barragens e outros empreendimentos, e das outras providências, reiterando-se os requerimentos anteriores, apresentados durante o primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza. Que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providência para que a Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais comunidades tradicionais, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, participe das reuniões da Superintendência de Projetos Prioritários, Supri, que tem como objetivo analisar os projetos prioritários, assim considerado em razão da relevância da atividade do empreendimento, para a proteção, reabilitação do meio ambiente, para o desenvolvimento social e econômico do Estado, conforme Lei nº 21.972, de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providência para que seja colocada em pauta da Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com as Ocupações Urbanas e Rurais, o conflito gerado pela intenção de retirada de cerca de 400 famílias que vivem em áreas de servidão da CEMIG, no município de Contagem. Que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre o cumprimento do protocolo de diálogo e negociação com as ocupações urbanas e rurais, particularmente no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais e do Judiciário, esclarecendo se tais protocolos foram, de fato, implementados de forma a prevenir o cumprimento das ordens de despejo durante o ano de 2019. Que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providência para que sejam priorizadas ações de capacitação, formação para o enfrentamento da LGBTfobia a serem implementadas de forma intersetorial entre secretarias de governo, a partir da articulação com as Secretarias do Estado de Educação. Que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedir de informação sobre procedimentos previstos pela ação da Polícia Militar de Minas Gerais em caso de reintegração de postos de propriedades rurais e urbanas, consubstanciadas nos protocolos utilizados pelo órgão, desde que perver negociações preliminares até que prever o uso progressivo de força. Que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar a pedido de informação sobre o que está sendo concebido acerca da presença de policiais militares no âmbito escolar consubstanciados em protocolo de atuação, preventivo ou não, em concepção ou já concluído, bem como detalhamento sobre o modelo atual em discussão na Secretaria de Educação dentro da perspectiva das escolas cívico-militares. Que seja encaminhada ao chefe da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedir de informação sobre os crimes de intolerância motivados por racismo e crimes ambientais no Estado, consubstanciados nos dados oficiais em posse da Polícia Civil de Minas Gerais, com todo detalhamento disponível no período de 2014-2019, discriminado ano a ano. Que seja encaminhada ao governo do Estado pedir de providência para o desarquivamento do projeto de lei 4.398-2017, que crie o Conselho Estadual de Cidadania Lésbica, Gay, Bissexuais, Transvestis, Transsexuais, e dar outras providências ou envia a essa casa de um novo projeto com a mesma finalidade, reiterando-se o requerimento anterior apresentado durante o primeiro ciclo, a Sembré fiscaliza. Em votação do requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada, subscreve, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública no município de Juatuba para debater a situação do fornecimento de água, consumo no município, tendo em vista o direito à água potável, direito humano universal, e há sinais de que a qualidade de água utilizada pela população pode estar comprometida, uma vez que o abastecimento da região foi através do sistema de captação do rio Paraupeba, afetado com o rompimento da barragem de Brumadinho. Em votação do requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada, requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada, subscreve, deputado Marquinho Lemos, requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação da ocupação Chico Rei do município de Ouro Preto, para verificar a situação do movimento junto às autoridades locais, objetivando a concilidação para a solução do conflito. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Que seja encaminhada a Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais, pedido de providência para disponibilizar a Defensoria Pública para apresentar nas ações judiciais em trâmite as famílias que moram nas áreas de servidão da Semig, no bairro Recreio, no município de Esmeralda e no bairro Nova Contagem, Vila Nova Esperança, Vila Feliz e outras localidades do município de Contagem. Requerimento da deputada Marília Campos. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos que seja encaminhada à Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, Semig, pedido de providências para proceder à suspensão dos dados e ações judiciais em trâmite relacionado à situação de famílias que moram nas áreas de servidão da Semig, no bairro Recreio, Esmeralda, Nova Contagem, Vila Esperança, Vila Feliz e outras localidades do município de Contagem. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Marília Campos subscreve que seja encaminhada à Companhia Energética do Estado de Minas Gerais pedir de providência para realizar cadastramento social de todas as famílias em situação de risco que moram nas áreas de servidão da Semig, no bairro Recreio, no município de Esmeraldas, nos bairros Nova Contagem, Vila Esperança, Vila Feliz e outras localidades do município de Contagem, com vistas a saber qual é a real situação do número exato de famílias que vivem na faixa de servidão. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, mas como se encontra, aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos que seja encaminhada ao Ministério Público, à Defensoria, à Prefeitura Municipal de Contagem, à Companhia de Energia, a Semig, à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, às notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a situação das famílias que moram nas áreas de servidão da Semig, no bairro Recreio, em Esmeralda, bairro Nova Contagem, Vila Esperança, Vila Feliz e outras localidades do município de Contagem. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Que, deputada Marília Campos, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais Semig, pedir de providências para criar um grupo de trabalho com partes interessadas, visando a solução pacífica e amigável para a situação das famílias que moram nas áreas de servidão da Semig, no bairro de Esmeralda e Contagem, ressaltando-se que o grupo deve ser composto por representantes da Semig, moradores, prefeitura municipal, assembleia, ministério público e defensoria. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Excelente e essencial, presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado, subscreve, deputada Marília Campos e deputado professor Irineu, requer que seja encaminhado à Semig, pedido de providências para promover, dentro dos projetos sociais desenvolvidos pela Semig, investimento na construção de pista de caminhada e espaço de convívio social nos bairros, instâncias imperiais da C. Ribeiro, localizada no município de Contagem. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a presidência para o deputado Betão para leitura e votação dos requerimentos de minha autoria. Da deputada Andréa Jesus, seja realizada audiência pública para debater as contradições entre o direito humano à saúde e a implementação das organizações sociais no SUS. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também da deputada Andréa Jesus, seja realizada audiência pública no município de Contagem para debater as violações dos direitos humanos à cultura, ao usufruto do espaço público e ao meio ambiente equilibrado na cidade de Contagem. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à Fundação Estadual do Meio Ambiente Belo Horizonte pedindo providência para que divulgue os dados históricos de todas as mediações, medições existentes sobre a qualidade do ar na região metropolitana de Belo Horizonte nos últimos dez anos ou desde quando elas existam. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Andréa Jesus, do PSOL, seja encaminhada à Fundação Estadual do Meio Ambiente Belo Horizonte pedindo providência para que divulgue os dados históricos de todas as medições existentes sobre a qualidade do ar na região metropolitana de Belo Horizonte nos últimos dez anos ou desde quando elas existam. Não é mesmo, não? É o mesmo, não é? Já está aprovado. A deputada Andréa Jesus, que seja realizada audiência pública no município de Contagem para debater as relações de direitos humanos à cultura ao usufruto do espaço público ao meio ambiente equilibrado na cidade de Contagem. Acho que essa também já está aprovada. Não. Já aprovado também. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Só um minutinho. Ainda não. Pode. devolvo a palavra ao presidente da comissão, Andréa Jesus. Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos, deputados, deputadas Leninha, Beatriz, Betão, Andréa Quintão. Deputada Beatriz, requer que seja encaminhada a procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte pedir de informação sobre a eventual representação desse órgão e, nesse caso, os resultados obtidos quanto à possível violação do Código Municipal de Rosário da Limeira relacionado ao empreendimento minerário a cargo da Companhia Brasileira de Alumínio em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentar a pedido de providência para envidar esforços para a criação de um fórum de discussão técnico e político respeitando os processos de licenciamento ambiental e mineração em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, garantindo-se efetiva a participação dos moradores locais e a preservação dos direitos sociais, fundamentais e sociais. Sem votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de informação sobre a eventual pertinência da adoção de procedimentos sobre possíveis resultados obtidos por parte da Promotoria de Justiça da Comarca de Muriaé e da Coordenadoria Regional de Promotoria de Justiça da Bacia do Rio para a Iba do Sul, no que se refere ao licenciamento ambiental de mineração em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, considerando a existência de denúncia a alguns recebidos por essa comissão durante a audiência pública realizada em 23 de 10 de 2019, de violação de direitos humanos da população em torno do Parque, da irregularidade nos processos de licenciamento e operação de empreendimentos de responsabilidade da Companhia Brasileira de Alumínio. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providência para a suspensão da eficácia da licença de operação concedida à Companhia Brasileira de Alumínios e empreendimentos de lavra e céu aberto, minerais metálicos, exceto minério de ferro, de número 309, 1996, 212 de 2015, tendo em consideração as denúncias trazidas a essa comissão e audiência pública realizada em 23 de 10 de 2019 em diversas violações de direitos da população em torno, incluindo descumprimentos condicionantes. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providência para realizar a congência e a análise necessária à suspensão do processo de licenciamento ambiental de número 309 de 1996, 2012, de 2015, considerando denúncias referentes à irregularidade do licenciamento e o descumprimento dos condicionantes apresentados pela população atingidas em comissão durante a audiência pública realizada em data de 23 de 10 de 2019. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de informação com substanciado e envia a esta casa de um plano de ação emergencial e da declaração de condições de estabilidade da barragem de empreendimento mineral implementada pela Companhia Brasileira de Alumínio em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, pedir de providências para averiguar no âmbito de suas competências denúncias de irregularidades do processo de licenciamento e mineração do Bauchita em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro pela Companhia Brasileira de Alumínio decorrente de violações de direitos humanos da população local. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Ambiente e Desenvolvimento e Sustentava, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Coordenadoria Regional de Promotores da Justiça da Bacia do Rio Paraíba do Sul, pedir de providências para priorizarem no âmbito de suas competências a análise dos impactos cumulativos do processo de licenciamento ambiental em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Procuradoria da República em Minas Gerais, pedir de providências para averiguarem com interposição das medidas administrativas judiciais pertinentes no âmbito de suas competências e denúncias de irregularidades no processo de licenciamento de mineração de bauxita em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro pela Companhia Brasileira de Ilumínio e decorrente de violações de direitos da população local. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. agora que a gente vai ouvir a turma que está aí. A gente aprovou vários requerimentos. Seu José Lino pode falar naquele microfone? Depois, Paula Cristina e de seu de Campos. Esses são representantes da Comissão de Servidores Técnicos e Administrativos do Sistema Prisional, do Sócio Educativo, Médico do Sistema Prisional. Cinco minutinhos? Seu José Lino. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa da deputada Andréa, que nos acolheu muito bem ali. A gente ficou muito feliz, deputada, pelo acolhimento. Agradecer também ao deputado Betão e à deputada Beatriz Serqueira, que também está na luta conosco, tendo nos representado nas comissões temáticas e do Assembleia Fiscaliza. Muito obrigado. Então, gente, nós estamos aqui hoje porque a gente a gente tem sido reiteradamente sido abandonado pelo Estado em relação às temáticas que são discutidas aqui nessa Casa Legislativa. A última questão que tem nos impactado e nos preocupado muito que somos os servidores da área administrativa, somos psicólogos, assistentes sociais, médicos, pedagogos, enfermeiros, arquitetos, engenheiros, assistentes administrativos de recursos humanos, de contabilidade, de produção. Essa categoria é a categoria que lida com a ressocialização tanto de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, quanto àqueles adultos que estão em cumprimento de pena imposta pelo Poder Judiciário. Entretanto, nos últimos anos e atualmente o que a gente tem percebido é que há uma valorização e um cuidado muito razoável com relação ao acautelamento e com relação a esses trabalhadores que lidam diretamente com a ressocialização a um esquecimento, um abandono. E esse esquecimento tem sido reiterado. A última discussão que nos traga muita preocupação é que o governo do Estado institui uma mesa de negociação com os servidores da segurança pública, especificamente, no nosso caso, do grupo de atividade de defesa social, do qual inclui os agentes penitenciários socioeducativos, os técnicos, assistentes e analistas, auxiliares, assistentes e analistas e médicos de defesa social. E, por mais que a gente tenha insistido, já trouxe, inclusive, anteriormente, a preocupação para a deputada Beatriz Serqueira, já estive no gabinete dela, por mais que a gente tenha insistido em participar dessas reuniões, solicitar ao governo, ir até o judiciário, a gente ter encontrado só portas fechadas. A última tentativa nossa foi com uma reunião quase que implorada ao chefe de gabinete, para que nos ouvisse, pelo menos, e foi dado alguns encaminhamentos há mais ou menos uns 15 dias atrás para que fosse feito um estudo, estudo esse que já foi feito em 2015, que não teve nenhum desfecho, para verificar a situação salarial desses trabalhadores. Então, atualmente, a gente existe dentro do sistema servidores com mais de 40 anos de trabalho e que têm piso inicial de 871 reais e que têm um gasto de mais de 500 reais com deslocamento de transporte, porque a maioria das unidades prisionais ou estão muito longe do período urbano ou estão em zonas rurais, como na maioria dos estados. Então, a gente está vindo aqui hoje pedir apoio aos deputados. A gente sabe que têm projetos importantes do governo do estado aqui que precisam do apoio dos deputados, mas também têm servidores lá na ponta que estão morrendo à míngua. Para se ter ideia, a nossa carreira foi reestruturada com o advento do tal do choque de gestão do AES Neves em 2004. De lá para cá, a inflação do período foi de 158%. Nós temos servidor que teve 59% de recomposição. Então, a gente está com perda de quase 100% do nosso poder de compra. A gente está vivendo atolado no empréstimo consignado e vivendo mesmo. A gente está trabalhando igual a senzala, sabe, o escravo? Estão trabalhando para comer. A gente não tem direito a lazer, não tem direito a educação. A maioria desses trabalhadores estão morrendo, literalmente, de estafa, com problemas psicológicos, também sofrem perseguição, ameaças, e essa categoria não está sendo, não está tendo um olhar dos governos do Estado, do Estado de Minas Gerais. Aliás, uma das perguntas que foram feitas aqui pelo secretário de Segurança Pública, pela deputada Beatriz Serqueira, quais foram as políticas, quais são as políticas que estão sendo implementadas para os técnicos e administrativos do sistema? E ele não respondeu essa pergunta. Conclui. Então, deputadas e deputados, a gente está aqui hoje pedindo encarecidamente que essa Comissão de Direitos Humanos intervém junto ao governo do Estado para que ele aceite conversar com a nossa categoria e coloque de vez a gente nessa mesa de negociação e, no mais, solicitar que essa Comissão de Direitos Humanos também venha debater a situação desses trabalhadores no interior desses estabelecimentos prisionais que estão sofrendo demais com assédio moral, assédio sexual. Enfim, era isso que eu gostaria de falar em nome da turma. Muito obrigado. Obrigada, Sr. José. Quero encaminhar, presidente. Paula Cristina. Boa tarde, deputados. Muito obrigada por ter nos recebido. A questão que está nos preocupando agora é que o governo do Estado está entrando em negociação com a Secretaria de Segurança Pública, com os servidores da Secretaria de Segurança Pública, para fazer uma recomposição salarial. A Secretaria de Segurança Pública é composta por policiais civis, militares, administrativos e técnicos. Todos estão incluídos nessa negociação. E os técnicos, auxiliares e administrativos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, que pertencem também à Secretaria de Segurança Pública, foram excluídos. Então, é o seguinte, resumindo, a Secretaria de Segurança Pública está contemplando uma parte dos servidores e está excluindo outra parte, sendo que todos são servidores da Segurança Pública da mesma Secretaria. Então, isso fere o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade. Todos nós fomos excluídos, trabalhamos lado a lado na mesma Secretaria e não temos representação nessa mesa de negociações. Essa mesa já foi composta, ela já teve várias reuniões, nós não participamos de nenhuma. Vai ter uma reunião muito importante agora, dia 18 de novembro, já foram feitas várias gestões junto ao secretário de Segurança Pública, o general Mário Lúcio, para que nós fôssemos incluídos, nós não fomos aceitos, porque nós não temos uma representação coletiva, na verdade, nós estamos formados num sindicato que nos representa, mas esse sindicato tem três anos que está aguardando o exame da sua documentação, então, a gente não tem uma representação coletiva e, por causa disso, desse entrave burocrático, a gente não tem lugar numa mesa de negociação e estamos sendo excluídos, simplesmente, dentro de uma mesma secretaria, estão contemplando servidores administrativos e técnicos da polícia civil e militar, e estão agentes sócio-educativos e agentes prisionais, e estão excluindo os técnicos do sistema prisional e sócio-educativo, que pertencem à mesma secretaria e trabalham lado a lado com os mesmos servidores. Então, acho que isso é uma coisa muito grave, fere garantias, eu sei que o Estado todo está com problemas financeiros muito sérios, muito graves, que atingem todas as categorias, mas foi o próprio governo que abriu essa mesa de negociação, que resolveu contemplar a Secretaria de Segurança Pública, então, não se vê explicação para conversar com uma parte do servidor de segurança pública e excluir outra parte do servidor da Segurança Pública. E eu queria também ressaltar uma coisa que o José Lino falou, muito importante, é que a parte que está sendo excluída é justamente a parte técnica do sistema, é aquele que não é responsável pela repressão nem pela punição, é aquele que é responsável pela reinserção social, é aquele que é o médico, é o assistente social, é o psicólogo, é o advogado, é o enfermeiro, então, quer dizer, que sistema é esse? Que garantias de direitos humanos estão sendo respeitados dentro do sistema de segurança pública? É só a punição? É só o encarceramento? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante que tem que ser respondida pelas autoridades, então, a gente gostaria muito de pedir o apoio de vocês, no sentido de oficiar as pessoas que realmente podem mudar alguma coisa, de fazer nos incluir nessa mesa de negociação, a gente não está pedindo percentual, a gente não está pedindo recomposição para vocês, não estamos pedindo nada disso, a gente está pedindo o direito de ter voz e assento nessa reunião, simplesmente isso. Muito obrigada. gente, aí, no final, a gente vai apresentar os requerimentos, que é possível atender todas as demandas. Agora, o senhor Disseu de Campos. Agradeço imensamente o seu apoio, apoio da banca aqui, dos representantes do povo. Eu sou um médico, somos, éramos 58, um exonerou, 57, um entrou agora em aposentadoria, somos 56, somos 600 e tantas cidades, e temos 56, é uma minoria, nós somos hoje dois médicos, eu, psiquiatra, e uma médica lá na Nelson, Hungria, com 2.200 detentos. 30% dessa população, ela já chega com transtornos mentais só por entrar numa penitenciária. Existe um desacordo ainda na formação do tanto do pessoal de frentes, há uma necessidade mesmo de renovação, existe uma boa legislação na qual ancora o serviço do servidor, do agente penitenciário, mas há uma necessidade disso ser sedimentado na parte da educação, de estar fazendo isso, um exercício diário. Então, falta isso, o sistema é muito preso a antigas fórmulas e há uma necessidade de melhoria do atendimento administrativo. Nós temos colegas aqui que fazem um serviço hercúleo, gastam lá seis meses, um ano, para marcar uma consulta. Aí marca a consulta, a maior dificuldade, tem colegas aqui, Rosângela, e no dia falta a tal, a bendita do carro para levar. Então, um ano de espera, perdeu-se aquela consulta e aquele paciente vai esperar mais. Então, nós vemos pessoas lá com câncer morrendo, o serviço do médico é um serviço muito louco também, porque, o psiquiatra especialmente, porque ele tem de passar o remédio e correr na farmácia para saber o que tem para tentar adequar o que tem na casa, que não é muito, há períodos que há uma falta imensa de anticonvulsivantes, por exemplo. Então, tem crises convulsivas lá e 50% tem risco de morte. Então, está sendo, eu sei que houve problemas no passado que deixou o Estado sem recursos direito e falta medicamento demais. Agora, o que já foi levantado aqui, eu quero agradecer aos colegas, falar que não é um problema só da classe médica que eu estou preocupado, eu estou preocupado que não está tendo uma reposição. Daqui a pouco eu estou me aposentando, não há uma preocupação, não vejo preocupação nenhuma, e eu falo em vários escalões dentro da defesa do sistema prisional, eu não vejo, eu vejo olhos de paisagem. E eu fico preocupado com essa paisagem. O que a gente vai ter sem médicos, sem os funcionários? E a atitude mais importante, se a gente não vê uma atitude de equidade, de equilíbrio, é uma coisa que traz uma desmoralização. E não merecem, ninguém merece que trabalhe nesse sistema, é um sistema mais árduo, e quem trabalha lá, trabalha, o que eu posso falar, que a grande parte trabalha com um dever, um sentimento imenso de ver as coisas fluindo e de ver a vida das pessoas melhor. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Odisseu. Pergunta aos colegas, se querem fazer uso da palavra. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Eu acho que poderíamos dar dois engaminhamentos aqui, a partir da escuta dos trabalhadores que nos trouxeram suas demandas. Eu acho que a primeira, desculpe a voz, gente, acho que a primeira é um requerimento pedindo providências no sentido do governo do Estado estabelecer a negociação coletiva com estes profissionais através do seu sindicato. E o segundo, se regimentalmente não for pertinente a direitos humanos, nós poderíamos apresentar um requerimento na administração pública para a realização de uma audiência pública para a discussão da negociação coletiva do governo do Estado com esses servidores. Acho que a melhor forma, a forma que a Assembleia tem, como essa interlocutora de quem escuta uma demanda, de fato, o sindicato já havia trazido essa demanda antes da Assembleia Fiscaliza, durante a Assembleia Fiscaliza, eu mesma recebi a demanda e questionei ou solicitei, acho que questionei a postura do governo do Estado durante as audiências da Assembleia Fiscaliza, eu acho que é o nosso papel nessa interlocução, nós somos oriundos de movimento popular ou sindical, sabemos a importância da negociação coletiva, sabemos a importância do sindicato falar em nome de um coletivo, que é um grupo, uma categoria, um grupo profissional, e, portanto, acho que é o nosso papel. indo para a administração pública, nós teremos reunião extraordinária amanhã, o nosso presidente tem a prática do recebimento do requerimento e a votação em reunião posterior, mas, de qualquer forma, dessa semana para a próxima semana, então, nós teríamos condições de construir, junto com vocês, a realização dessa audiência pública para fazer essa escuta, para chamar o governo e para fazermos esse processo de mediação, que eu acho que é o nosso papel. Então, seriam esses dois encaminhamentos. Eu acho que um pertinente à nossa comissão no sentido de providências para a negociação coletiva e o segundo para a administração pública, para a realização de audiência, para a discussão sobre a negociação coletiva com vocês. Então, são esses dois encaminhamentos, presidenta. Obrigada. 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 Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. O requerimento que a gente... O requerimento que a gente... O que a gente está presente lá? Está. Então, está. Então, só um dos requerimentos, que é o requerimento de providência. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado, pedido de providência para o governador de Estado. Agora, com a palavra, o deputado Betão. Não? Não satisfeito? Não, só já tem acordo aqui com a... Sim, então está. Então, gente, é muito grave. Nossa, que bom que vocês vieram na Comissão de Direitos Humanos. Outros casos ligados ao sistema prisional, a gente também recebe aqui, principalmente os agentes que estiveram aqui durante um bom período, reivindicando direitos trabalhistas, mas também direitos de trabalhar com dignidade. A gente também tem notícias de que a segurança pública como um todo está adoecida e levando muitos trabalhadores a suicidarem. Isso é muito grave. Mas a gente se coloca à disposição aqui para dar voz e para fiscalizar o papel do Estado. Então, a gente, junto com o requerimento que a deputada Beatriz já apresentou, a gente queria reforçar que eu acho importante na fala do senhor José, que ele fala que é importante a gente discutir a nível estadual como estão as condições de trabalho. Então, a gente pode também... Nós vamos aprovar aqui um requerimento de audiência pública para a gente debater. Pode ser com os deputados aqui presentes, assinando com a gente, para discutir as condições de trabalho, as condições de dignidade dos trabalhadores que estão no sistema prisional. Então, para a gente discutir o Estado como um todo. Um outro requerimento... Presta aqui, gente. Outro... Nessa audiência, também é possível discutir o descumprimento da legislação em que diz respeito ao atendimento à saúde. É algo que a gente já tinha perguntado para o secretário de Segurança e ele, infelizmente, não respondeu como estaria o cumprimento da legislação para ter atendimento mínimo. Tem casos graves na Jazon e a gente já vem denunciando isso. Então, a gente vai, mais uma vez, trazer esse debate aqui na casa, na audiência pública. E, por fim, mandar um requerimento para que o governador abra um espaço de diálogo para que os representantes dessa comissão que esteve aqui hoje possam fazer parte da mesa de negociação que pode ser reforçado. É extremamente legítimo os trabalhadores terem espaço a partir das categorias. A gente garantiu voz aqui de três categorias diferentes. Acho que é importante que as categorias que estão trazendo várias, várias violações de direito e também descumprimento de lei, que elas estejam presentes nesse espaço de negociação. Então, a Comissão de Direitos Humanos se compromete a enviar o requerimento para que inclua os trabalhadores, reconhecidos pelos trabalhadores, para estar nesse espaço. Obrigada, gente. No mais, fé na luta, não confie totalmente na institucionalidade. A nossa luta começa nas ruas e é ela que faz diferença aqui dentro. Então, cumprida a finalidade da nossa reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares que garantiu o coro aqui hoje, Beatriz, Betão, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.